Ele é homofóbico, ele é contra a homossexualidade, ele é contra o casamento gay, ele é contra os direitos, os gays, né? Ele pensou contra a homossexualidade, isso é muito mais homofóbico. O principal disso aí, olha só, o Paulo, o Paulo e o Paulo, o Paulo e o Paulo, e isso aí, é tudo caso grave, agora o mais grave de todos, que eu acho, da opinião dele, é ele apoiar a ditadura inicial, ele apoia a ditadura. Agora, antes de falar da ditadura, ele deu entrevista também, e na entrevista dele, ele falou que ele é contra o ensino de determinadas disciplinas, o ensino básico. Quais disciplinas? A geografia, a história, a filosofia e a sociologia. Por que ele é contra os ensino de determinadas? Porque são elas que colocam vocês para pensar. Ah, os outros professores trabalham também, a questão política, o trabalho, o mais, o professor de geografia, o professor de história, a filosofia e a sociologia são os sinais casados. Só que eu estou sempre trabalhando com vocês e isso agora. A gente estava numa conversa informal, mas eu estou olhando vocês com relação a isso. Ele quer tirar isso, no ensino básico. Ele falou isso na entrevista, a BSTP, aquela vez que ele veio com o Espírito Santo e foi aclamado, carregado, jogado pra cima. Aí, com relação, como é que vocês ouviram? Eu ouvi, 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 eu ouvi. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Um dos, um dos, um dos não, ele homenageou o maior doceurador da ditadura brasileira. E ele homenageou, esse cara é o cara que topiou a Dilma, lá na época da ditadura. É o Einstein Simão Rio. É Ustras. Ustras, isso aí. General, Ustras ou Ustras? Ustras. Ustras, general Ustras, eu sei. General Ustras, que foi o maior torturador da ditadura hoje. Ele não torturava, gente, pesquisa em acesseio. Ele não torturava apenas adultos, não. Ele torturava que tinha uns de dois, três anos de idade. Na frente dos pais, os pais delatavam, os pais falaram que ele não ia. Aí foi, não foi em um, dois ou três casos, não. Foi em inúmeros casos. Ele torturava mulheres, ele torturava idosos. Ele foi o torturador da ditadura. E fazia atrocidades com as pessoas. E foi de cara que o Bolsonaro governou o clube dele. Isso aí eu considero mais perigoso do que ele ser racista, do que ele ser um clube, do que ele ser contra as mulheres. Porque ele não está sendo contra, é uma pessoa apenas, um indivíduo apenas. Ele está sendo contra todo mundo. Porque ditadura, eu não queria ditadura, mas eu estudei a respeito. Eu conheço, afunda a ditadura. E não é bonito nada. Vocês vão conhecer ou não conhecem. Estudem um pouquinho mais. Peguem vídeos, peguem livros, leiam. E nós não estamos muito longe de uma ditadura no nosso país. E infelizmente, uma ditadura, a pessoa é isso. Não é bonito. Não é bonito. Não é bonito. Não é bonito. Não é bonito.